Com Jesus, do que cabia com o diabo, quando eu andava no mundo... Voltando aqui, uma tarde pergunta com ele, Vaguinho. Vaguinho, a gente estava falando aqui de música, falando de carreira. Muito legal te ouvir, muito legal ouvir a sua experiência, a forma como você fez essa... Muito legal o que o Felipe perguntou, a forma como você fez essa transição, o tempo que você levou para fazer isso. E hoje, quais são os seus sonhos com relação à sua carreira, com relação... Quais são os novos projetos do Vaguinho? Eu acabei de gravar agora um DVD no Barra Music, em abril, no dia do meu aniversário de 50 anos, 21 de abril. Eu gravei o meu primeiro DVD, por incrível que pareça, em 30 anos. Quando eu saí da carreira secular, estava começando as gravações de DVDs dos cantores mais conhecidos. E foi um recomeço, você vê como é que é a coisa. Eu vim para a música gospel e ali você vai conquistando o seu espaço, pouco a pouco, como eu falei, a credibilidade, a persistência, a perseverança, a índole da pessoa na igreja. Hoje, a gente tem muitos cantores que se converteram e no meio do caminho voltaram, talvez porque não foram discipulados, assim, não se prepararam para poder enfrentar as dificuldades. Eu tenho vários exemplos de amigos que saíram antes de mim e quando eu cheguei já estavam voltando para o mundo, hoje a mesma coisa e isso aí nos dá um ensinamento muito grande que aquele que está de pé tem que orar para não cair verdadeiramente. Nós temos um exemplo, desculpa interromper você, nós temos um exemplo muito interessante do camarada que ele fez o caminho parecido, né, como você está falando agora. Ele estava lá no mundo, aí ele veio para a igreja e agora ele está voltando para o mundo de novo. Segundo ele, Deus mandou ele fazer isso. Sobre isso que eu queria te fazer uma pergunta que eu queria saber, assim, basicamente, o que uma pessoa como você que veio, que tem essa história, que é músico, que, enfim, que é compositor, como é que você vê essa questão? Você disse, assim, que hoje você só canta para Jesus, ou seja, você é seletivo, você só canta para o Senhor, não é isso? Então, você cantando só para o Senhor hoje, como é que funciona? Então, você não canta mais absolutamente nada do mundo, mas tem um detalhe, você deixou lá um passado, né? Então, você deixou as suas composições, você deixou tudo. Como é que você faz com os seus direitos autorais? Você ainda recebe os seus direitos autorais? O que o ECAD arrecada? Porque você deixou músicas que, por incrível que pareça, apesar de ser pastor, eu raramente ouço rádios evangélicas. E já ouvi suas músicas sendo tocadas em outras rádios, ainda que você esteja 15 anos fora, mas eles ainda tocam sua música. Toca ainda até hoje. Sobretudo, existem... Eu fui fazer um levantamento quando soube que vinha para entrevistar você. Por exemplo, a sua música toca muito para algumas pessoas que ficam esperando aquele povo insônio, né? Que fica lá na madrugada, liga para a rádio. Pô, eu queria aquela música e o compositor é você. Uma de fé. Então, não só a música que você canta, que era dos Moreno, mas também que é as músicas que você compôs, que outras pessoas gravaram. E isso te deixa um passivo lá. Que o ECAD cobra sobre isso. Eles tocam, o ECAD cobra, eles têm que recolher. O que você faz com isso? Já que você não canta mais para o mundo, como é que você faz com a questão dos seus direitos autorais? Os direitos autorais no Brasil, infelizmente, é um assunto que... Assunto para debate de três dias, né? Porque a quantidade de músicas que eu tenho de sucesso como autor, e músicas que até temas de novela, agora do Carrossel, Brincadeira de Criança, Molejo, é de minha autoria. São muitas músicas de sucesso. Se eu falar para você que a minha arrecadação não chega a dois mil reais mensal, tem gente que ri. E não chega. Quase quinhentas músicas gravadas, mais ou menos umas cinquenta músicas de sucesso nacional, que tocam em rádios todos os dias até hoje. E tem mês que é oitocentos reais de direito autoral. Isso é comprovado, coisa assim que você não entende. No Brasil, direito autoral é uma coisa, assim, inexplicável. Mas a questão é, você recebe esse valor? Recebo, recebo. Porque é seu direito, apesar de não cantar mais as músicas? É meu direito, é. É meu direito. Você ouve música secular? Não, não ouço. E como é que ficou as amizades? Por exemplo, você tinha muitas amizades com cantores? Tenho ainda, até hoje. Você as mantém? Mantém até hoje. Me relaciono com eles de uma maneira muito amigável, de muito amor, são pessoas assim que eu tenho amor muito grande. Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, que é de uma religião totalmente diferente da nossa, é meu amigo particular, me liga pedindo oração. A esposa dele é mãe de santo, liga para minha esposa que é missionária pedindo oração. A gente tem que procurar ser luz, né? Não tem como você mostrar para essas pessoas que você tem uma vida diferente, que habita em você uma paz, se você não conviver com elas. Agora, você tem que conviver dentro de um respeito, dentro de um limite. Por exemplo, quando me convidam para alguma festa, o casamento do Arlindo Cruz e da Babi, há dois, três anos atrás, padrinho, Marcelo D2, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, e ele me liga, poxa, eu queria que você fosse lá, eu sei que vai ter lá, vai estar todo mundo lá, mas eu queria que você fosse para fazer uma oração no meu casamento e cantar um louvor. Você topa? Eu falei, com muita alegria. E fui lá e cantei a música do Régio Danésio, né? Entra na minha casa, entra todo mundo cantando e chorando, o Zeca Pagodinho, Alcione, Jorge Aragão, todo mundo cantando e chorando. E no final de chorando, veio e me abraçou. Obrigado por ter vindo aqui abençoar meu casamento. O casamento de um casal que eu conheço há 30 anos, que eu vi começar, ia namorar ainda na época que a Babi tinha 16 anos, né? A esposa dele. Então, eu mantei. O Zeca Pagodinho me ligou alguns meses atrás, chegou até a sair alguns órgãos aí da imprensa, jornal, revista. Ele me liga aí uns seis meses atrás, Vaguinho, estou sabendo que você distribui umas bíblias aí, em presídio. Eu queria que você viesse aqui na minha creche, que ele tem uma escola creche, que ele mantém com um contrato que ele ganha da Brahma. No contrato dele da Brahma, ele pediu que a Brahma desse lá uma verba para manter uma escola com curso de profissionalizantes para as crianças de Xerém. Ele tem 145 alunos nessa escola. Eu queria que você viesse aqui para distribuir bíblia aqui para as minhas crianças. Você topa? Eu falei, topa sim. Vou fazer um almoço aqui para você. E fui lá, cheguei lá, uma coisa inusitada. O Zeca Pagodinho carregando caixa de bíblia e distribuindo a bíblia comigo para as crianças. Então, você tem que saber se relacionar com essas pessoas, né? Você tem que saber lidar com eles, não se contaminar, não se envolver de uma forma que vá prejudicar a sua vida como ministro, como servo de Deus, mas é uma forma de você mostrar para eles que há uma diferença. Ele fala claramente, poxa, Vaguinho, quando você está perto de mim, eu sinto uma paz, já vai. Entendeu? Então, é dessa forma. Agora, retomando o assunto que o bispo Alexandre trouxe a bailar, na época que você se converteu, muitos outros artistas estavam se convertendo. Houve um boom de artistas e jogadores de futebol, celebridades, aderindo ao evangelho. Hoje, parece que a gente está vivendo um contra-fluxo ou um refluxo. O que está acontecendo? Está todo mundo voltando, né? Muita gente retomando suas carreiras seculares, não necessariamente apostatando da sua fé. A Baby, por exemplo, deu uma entrevista dizendo que pediu autorização a Deus e que Deus tinha dado sinal verde para ela retomar a carreira ao lado do ex-marido, do Pepeu Gomes, que, diga-se de passagem, pouca gente sabe, também teve uma experiência de conversão, se eu não me engano, cinco anos atrás. A minha pergunta a você é a seguinte, existe a menor possibilidade de um dia vaguinho retomar sua carreira secular, mesmo que, sob o pretexto de levar o evangelho nesse meio, já que você goza de tanta credibilidade, você tem tantos amigos lá, você não acha que seria estrategicamente interessante você voltar a cantar aquelas velhas composições, a Baby, por exemplo, teve que fazer adaptação, na música Menino do Rio, em vez de dragão tatuado, ela colocou algo com o nome Jesus e tal, você acha que haveria possibilidade de um dia você retomar sua carreira? Não, não vejo possibilidade nenhuma, da minha parte, da minha vontade, eu não vejo nenhuma possibilidade, eu vejo que você pode ser sal, pode ser lâmpada, da maneira como você se porta hoje, por exemplo, há um mês atrás, eu não sei se chegou a conhecimento de vocês, teve aqui no Rio de Janeiro o maior festival de samba do Brasil, do planeta, né? Com todos os cantores que eu te falei aqui, mas Jorge Bem, Martinho da Vila, Maria Rita, todos os cantores de samba do Brasil, os grandes nomes, na Praça da Apoteose, foi o Samba em Rio, né? Em alusão ao ao Rock em Rio, isso foi há um mês atrás, uma produção, chamadas nas principais emissoras, seculares, jornais, toda a imprensa, mesmo a cobertura do Rock em Rio, teve nesse Samba em Rio, e foi na Praça da Apoteose, e de repente me liga a produtora lá, né? Que responsável, a esposa do Arlindo, com mais alguns cantores, me convidando para estar lá, fazer parte do festival, Laguinho, vão estar todos os segmentos do samba, vai ter escola de samba, pagode, Partido Alto, pessoal de samba da antiga, e eu queria que você estivesse lá representando o samba gospel. Então, se você é sal, se você é lâmpada, você tem que ir como você é. E eu fui lá e cantei quatro hinos evangélicos, no meio disso tudo que eu estou falando para vocês, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora, nas canções que você compôs antes da conversão, ora, você não faz, pelo menos até onde eu saiba, apologia a drogas, talvez não faça apologia a promiscuidade propriamente, quer dizer, você fala de coisas da vida, você provavelmente deve falar de relacionamentos amorosos, você deve falar de amizades e de outras coisas mais. Você não acha que esses assuntos também poderiam ser tema dentro da música evangélica? assim, o bispo Alexandre disse aqui que ele não ouve rádio evangélica e eu também não, porque eu acho tudo tão repetitivo, são os mesmos temas sempre, e você parece que veio com uma proposta um pouquinho mais arrojada, quando você fala o dono da boca e tal, quer dizer, você está entrando num tema, mas num linguajar, fora do evangeliquês, fora do evangeliquês, que poderia ser cantado lá fora. algumas músicas evangélicas, como essa que você citou agora há pouco, conseguiu transpor essa barreira e se tornou conhecida fora das fronteiras eclesiásticas. Você não acha que é possível se dedicar a isso? Quer dizer, você fazer uma carreira, digamos, secular, quer dizer, com visibilidade lá fora, mas sem trair a sua fé? Não, não vejo dessa forma não, bispo. Eu sou totalmente radical contra isso. As pessoas até falam que eu sou meio fanático, meio radical, mas só quem viveu dentro desse mundo sabe o que está falando. Quem viveu no meio secular, na música secular, no métier da música secular, como eu vivi durante 20 anos, sabe bem o que está falando. É um meio totalmente difícil para uma pessoa que é evangélica, que é servo de Deus, não se contaminar. É muito difícil. É por isso que a gente vê tantos aí capotando, voltando ao vômito, vou falar a linguagem real, porque é muito difícil. Até Davi, Davi matou o leão, Davi venceu o guerra, matou o gigante, na hora que ele chegou na sacada lá, e a mulher estava lá, seminua tomando banho, ele capotou. Então, se Davi, que tinha um coração, segundo o coração de Deus, não foi homem suficiente para segurar a onda, imagina nós. Então, você acha que no meio evangélico, então, você estaria, digamos, mais seguro, protegido? Completamente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Você tem que ir lá como sal, não se deixar disso fazer parte do seu cotidiano. Isso não é toda hora. Eu tenho um convite para ir todo dia cantar em roda de samba secular, eu tenho um convite para ir todo dia parar baile funk, eu tenho um convite para ir todo dia em boca de fuma, evangelizar, em Cracolândia, mas não é todo dia que Deus manda você ir. Você tem que ir quando Deus mandar. Senão, vai capotar feio. Ok, nós estamos partindo para mais um break e daqui a pouco a gente volta entrevistando o Vaguinho e ainda tem muito pano para manga. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim